Estamos aí chegando aqui, teve ao viver de volta depois de muito tempo né, depois de algum tempo aí doente também, não fomos em alguns jogos fora também porque o dinheiro tá curto né, o dinheiro tá bem curtinho e tamo aqui esperando o Palmeiras chegar, o Grêmio já chegou, daqui a pouco o Palmeiras tá chegando, o time eu acho que mistinho hoje né, mas tudo bem, o Palmeiras nós 2x0 hoje, aí o Grêmio chegando, o colega mostrando o dedo do meio pro time do Grêmio, mostrou o dedo do meio, mostrou o dedo do meio pra rapaziada, eu quero nem saber hein, o colega tá mostrando o dedo do meio ali, mas ó, se não é verde pro palestra, se não é verde pro palestra hoje. Vai, vai, ele vai virar aqui ó, vai lá, corre lá na frente pra filmar. É isso aí rapaziada, já chegamos aqui, tamo aqui dentro já, hoje tá vendendo o copo aí, do Allianz Parque né, fez pra conquista da Copa do Brasil, é da hora, mas 10 conto, eu não botei 10 conto agora, vou ficar devendo aí essa. Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras! O Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras! Transformando a leitagem para Deus Sabe sempre levar de Recife e forçar E de fato é campeão Defesa que me repassa Filha da cante de raça Cofira que canta e briga O nosso homem é de Deus Quem sabe você é brasileiro E pegando a sua vida Orounded!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!velo!ve A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.